A presidenta Dilma Rousseff participou na última semana da posse do professor Roberto Calil Filho como titular do departamento de Cardiopenamonia da Faculdade de Medicina de São Paulo, a USP. A cerimônia foi no Hospital das Clínicas, onde funcionam a Faculdade de Medicina da USP e o Instituto do Coração, que formam o maior centro hospitalar da América Latina. Fundado em 1944, o Hospital das Clínicas é público e parte do seu orçamento é custeado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Tem 2.200 leitos e seis institutos, entre eles o Instituto do Coração. Também conhecido como INCOR, é considerado um centro de excelência por reunir alta tecnologia, pesquisas e profissionais qualificados. O doutor Roberto Calil Filho é um deles. Com 52 anos e especialização numa das mais conceituadas universidades de medicina do mundo, a Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o médico já dirigia o centro de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo. O ensino é um dos pilares de sustentação da medicina. Fortalecê-lo deve ser a missão maior de uma instituição como a nossa. Entre os seus pacientes estão o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff.